Escola da Fé Especial, 15 anos, dia do aniversário do professor Felipe Aquino, fazendo 65 anos no dia de hoje, a gente com um programa muito especial e a gente queria lembrar do primeiro programa e pra isso duas pessoas que estavam ali, vamos dizer, na sala de aula, nesse primeiro programa. Eu queria já chamar aqui a Milene e o Urbano, que estavam lá, por favor, venham, tudo bom, Milene, bom, Urbano, tudo jóia, a gente vai até se situar aqui, vou pedir pra que os dois fiquem do lado de lado da nossa tela, porque conforme a gente for conversando, vai também mostrando ali na nossa televisão ali do Escola da Fé, alguma coisa desse, do e do Escola da Fé e até desse primeiro programa. Boa noite, Urbano, boa noite, Milene, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite, nós nos sentimos privilegiados de estar aqui, né, até nos chamaram de convidados especiais, mas é muito gratificante, novinho, né, cabelo preto, praticamente eu e a Mia, a gente quase faz aniversário também, eu tenho 16 anos de comunidade, né, mas como a gente, nós entramos no ano de 99, então a gente tá bem junto com o Escola da Fé, fazendo esse aniversário, né, de... Você lembra desse primeiro programa? Lembro, lembro. Alguma coisa? Do assunto, algum assunto que tocou, não? O assunto era da igreja e nós fazíamos perguntas relativas à igreja, à doutrina, ao que tava acontecendo naquele momento e o professor ia esmiuçando pra gente, né, eu lembro que a gente fazia as perguntas no terceiro bloco, se não me engano, que no primeiro o professor passava toda a doutrina que era a pauta do dia e depois nós íamos fazendo perguntas para o professor, né, e como nós éramos discípulos na época, nós tínhamos a incumbência de escrever, anotar o que o professor falava, porque depois era tarefa de casa. Não era jogo de cena, não era coisa de televisão, era formação mesmo, as suas. Não era só figuração, não, a gente tava lá pra ser alunos de verdade. Conta, Milene. É isso mesmo. Boa noite. Boa noite, era muito interessante e a gente tava em todas, né, Urbano? Toda semana a gente tava lá e era muito gostoso estar lá. Eu lembro que era fileira de quatro, né, quatro cadeiras. Lembro direitinho. As cadeiras. É, as cadeiras, isso mesmo. Era uma escolinha bem modesta, né, digamos assim. Era uma sala de aula modesta. Era pequena. E a gente anotava e a gente passava para os nossos formadores depois. Era muito interessante. E nós aprendemos muito, né, porque o professor, ele é educador próprio, né, vem dele. E ele nos educou muito. Uma coisa que você aprendeu com o professor, assim, que foi marcante. Olha, eu aprendi muito sobre a doutrina. E uma coisa que me marcou muito foi ele explicar sobre a... Eu lembro que uma pergunta, uma vez que uma pessoa fez... Porque na época a pessoa ligava. Sim. Eles anotavam algumas perguntas, passavam para a gente o papelzinho. E a gente lia as perguntas, né, para o professor. E uma das perguntas era sobre a igreja, sobre o catolicismo, o protestantismo. E o professor explicava, assim, muito bem. Então, marcou. Marcou a santa. Muitas coisas marcaram, né. Mas isso foi uma... E você, Urbano, um assunto que tenha te marcado? Olha, escolher um para mim é complicado. Porque eu sempre gostei muito também de tudo. Tanto que, até antes de entrar para a Canção Nova, eu frequentava a comunidade Canção Nova de Lorena. Onde o professor dava aula de catecismo lá. Já era... Então, eu já vinha já com esse gostinho. De carteirinha, né? De casa. O Urbano é de Lorena. De Lorena tem essa vantagem. Mas, olha, o pessoal da produção está querendo que eu chame aqui urgentemente uma matéria. Como é que chama lá, o Diego? O quadro? Tem fundo para esse tipo de coisa, não? Arquivo? Vamos para um arquivo agora? Vamos para uma matéria especial com o pessoal da sua família também falando sobre o senhor. Vamos acompanhar? Oi, vovô. Vovô Felipe. Estamos aqui hoje reunidos para dar um beijão, mandar um beijão pelo teu aniversário. Dizer que a gente te ama muito e que o senhor seja muito abençoado. O senhor é um homem realmente diferenciado, que faz o que fala e que é muito especial para a gente. Então, aproveita muito esse dia. Infelizmente, não estamos aí durante a semana. Mas, depois, a gente dá um abração pessoalmente. Um beijo. Oi, vovô. Tudo bem? Eu só queria falar parabéns mesmo. Um beijo. Oi, vovô. Queria te dar parabéns, que Deus te abençoe e um beijão. Oi, sogro do meu coração. Queria desejar um feliz aniversário e que Deus o abençoe em dobro. E que neste dia nós possamos agradecer a ele por estar presente em nossa vida. Obrigada. Beijão. Isso aí. Tchau, vovô. Tchau. Beijão. Oi, pai. Aqui é o André, seu filho Cassula. Estou aqui com a Patrícia, com a Ana e com o Francisco para te dar os parabéns no dia do seu aniversário. E aproveitar essa chance que a Canção Nova está nos dando de dizer que nós amamos muito o senhor. Nós temos muito orgulho de todo o trabalho que o senhor faz. É um trabalho que às vezes é cansativo, mas que ajuda tantas pessoas aqui no Brasil e até mesmo no mundo. E dizer que o senhor pode contar sempre com a gente para o que der e vier. Nós te amamos muito. E muita saúde, muita paz, muita alegria no dia do seu aniversário. Parabéns. Um beijo. Manda um beijo para o vovô. Parabéns, vovô. Beijo, vovô. Parabéns. Bom, pai, aqui é o Davi, o pessoal de casa sabe, eu sou o filho do meio. Nós estamos aqui para dar parabéns para o senhor nesse dia especial. É sempre muito fácil agradecê-lo e te parabenizar por qualquer motivo, mas ao mesmo tempo é muito difícil reunir palavras para expressar toda a gratidão que a gente tem de ter esse pai maravilhoso. A gente está aqui para te dar parabéns, agradecer e pedir que Deus te dê bastante saúde para trabalhar e continuar fazendo esse trabalho tão belo que o senhor faz de evangelização. E mais do que tudo, por esse pai super presente que o senhor sempre foi nas nossas vidas. As crianças estão aqui para te dar um alô também. Bibi. Parabéns, vovô. Beijo aniversário. Parabéns, vovô. Feliz aniversário. Manda um beijinho para o vovô. Manda um beijinho para o vovô. Parabéns, vovô. Beijo, pai. Parabéns. O seu Felipe não pude estar junto com as crianças e com o Davi para desejar parabéns para o senhor, mas quero que o senhor saiba que o senhor é muito importante para a gente. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe muito o senhor. Um super beijo. Vovô, parabéns. Um beijo. Meu sogro, parabéns. Um beijo. Deus abençoe o senhor. Pai, parabéns. Que Deus te abençoe. Tudo de bom. Obrigado por toda a ajuda que o senhor nos dá. Obrigado pelas orações pela Tati. Por todas as novenas que o senhor faz por nós. Que Deus te dê muita saúde para que o senhor continue viajando por esse Brasil. Que o senhor continue escrevendo livro, fazendo palestra. Que todos nós sabemos que é o que o senhor mais gosta de fazer. Muito obrigado. Muita felicidade. Fica com Deus. Um beijo. Um beijo. Manda um beijo para o vovô. Cadê um beijo para o vovô? Cadê um vovô? Oi, pai. Estou aqui na sua casa para mais um terço em família. E queria te dizer que é sempre muita alegria poder te parabenizar. Eu sei que esse parabéns deve ser dado todos os dias, mas nas ocasiões especiais a gente relembra. Amo você. É muito difícil falar alguma coisa porque nada resume o que eu realmente sinto. Você é um verdadeiro pai, foi um grande esposo, um grande irmão. E agora tem se revelado cada dia mais um grande avô. Amo você. Que Deus, Nossa Senhora, sempre te proteja e te abençoe nessa sua missão tão bonita perante a igreja. Não só na família, mas como na nossa igreja. Um abraço. O Mig e o João vão dar um beijo. E o Rafa está trabalhando. Mas deixo aqui um grande abraço para o senhor também. Beijo, vovô. Feliz aniversário. Feliz aniversário, vovô. Parabéns, professor. Deus abençoe o dom da sua vida. Nós agradecemos muito a Deus a oportunidade de poder conviver com o senhor, de trabalhar com o senhor. Deus abençoe o dom que o senhor tem de pregar, de escrever, de estar conosco. Muito obrigada. Deus abençoe sempre. Parabéns, professor Felipe. Que coisa boa, né? Que beleza, que bonito. Muito obrigado. O que passa no coração, na cabeça? Que falar do senhor sem falar da família era impossível, né? O pastor, a gente tem que dar graça a Deus por tudo isso, né, Oswaldo? Eu nunca, nunca na minha vida, eu pensei que fosse acontecer tudo isso comigo. Tudo que eu queria na minha vida era ser um bom pai, um bom esposo e um bom professor. Não almejava mais nada, né? Mas Deus tem os seus designios que a gente não sabe. Nunca pensei de escrever livro, nunca pensei de fazer programa errado, TV, viajar por esse Brasil. Que na verdade acaba sendo pra gente depois um pouco uma cruz, né? Mas seja feito à vontade de Deus. Que seja tudo pra glória de Deus. Então, o que eu tenho no coração hoje é muita gratidão. Aquilo que falaram lá, aquilo que o senhor fala, o senhor vive. Então, aquilo que o senhor fala muitas vezes de família e falou, e teve até um livro muito bom sobre família, que vendeu tanto, como é que ele chamava mesmo? Família Santuário da Vida. Família Santuário da Vida. Isso o senhor não só fazia da boca pra fora, não era só uma pregação. O senhor viveu isso com a sua esposa, com seus filhos. Era um laboratório perfeito praquilo que o senhor depois colocava como pregação ou como aula sobre família, que é uma coisa tão necessária hoje, nos dias de hoje. É viver, Osvaldo, o que Deus quer que a gente vive. Se a gente viver a lei de Deus, como Deus quer que a gente viva, sai tudo certo. Bacana, né? E agora, produção, eu tenho tempo ainda? Tenho tempo? Tenho tempo pra gente cantar um parabéns pro professor? É isso, Diego? Parabéns? Vamos lá. Parabéns pra você. Vamos entrar. Nessa data querida, muita certeza. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Êêêêê! Viva o professor! Deixa eu acabar aqui, ó. Quem que fala agora ao vivo pela família? Não sei se eu tenho microfone aqui. Chega perto de mim aqui, o microfone meu pega. Quem que pode falar? Ah, e tem um microfone aí. Quem que vai falar? E aí? Tem muito o que falar, já falamos bastante, né, Osvaldo? Primeiro, agradecer a você e a produção pela homenagem bonita. Dizer que em nome de toda a família a gente também fica muito lisonjeado com tudo isso. E estamos aqui só pra reiterar tudo isso que foi dito. Dar parabéns pro nosso pai, o avô e muito obrigado por tudo. Ok, alguém quer falar mais alguma coisinha? Você quer falar? E aí, como é que é o vovô? Parabéns, vovô. Ele é gente boa? É. Bom. O que eu falo? A Ana? Quem que é a Ana? O que eu falo? Fala, Ana. E aí? Vai dar parabéns pro vovô também? Parabéns, vovô. Não? Fala pro vovô, não fala pra mim, não. Ah, tá bom. A Bebela fala. Oi. A Bebela fala. Ah, a Bebela fala. Parabéns, vovô. Joga um beijo só pro vovô, então. Não, não. Nem um beijo? Estão me boicotando aqui. Estão dando o troco em mim de ter invadido o programa do professor Felipe Aquino. O nosso tempo tá se esgotando, mas em nome de toda a canção nova... Quem que vai soprar ali? Vai de novo, professor? Professor, em nome de... Viva! Quero registrar só o pessoal da editora que tá ali. Da editora também, né? Além da família. Professor, parabéns em nome da canção nova. Eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores, ouvintes, gostariam de estar aqui no meu lugar pra dar esse abraço e dizer o quanto que o senhor é importante na nossa vida. Parabéns, muitos anos de vida, felicidades e que muitos anos venham pela frente. Parabéns, venham de coração. E a gente termina. Parabéns, venham de coração. Parabéns, venham de coração. Parabéns, venham de coração. Parabéns, venham de coração.